Olá, eu sou a professora Maiara Carini, de língua portuguesa, e hoje nós resolveremos mais uma questão do Enem Caderno Amarelo, o enunciado traz para nós. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela Letra A, impessoalidade na organização da objetividade das informações, como em Este artigo tem por finalidade e evidencia-se. B, seleção lentes e calma no desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do gênero. C, metaforização relativa à construção dos síntimos figurados, como nas expressões de descolonização estética e discurso midiático publicitário. D, nominalização produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, como inferiorização e desorganização. E E, adjetivação organizada para criar uma terminologia antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. A alternativa adequada é a Letra A, impessoalidade na organização da objetividade das informações. Observe que, quando nós falamos de função da linguagem, principalmente função referencial, ela faz alusão à informação. Esse é o seu principal referente. E todo texto que foca no seu referente, ele preconiza a objetividade. Então, a linguagem tem que ser impessoal, por isso o uso dos verbos de terceira pessoa, como evidencia-se, e pronomes também impessoais. Não poderia ser a Letra B, por quê? Seleção, nem se calma, desenvolvimento sequencial do texto, como imaginário fascista. Não cabe a questão da função da linguagem. Metaforização, se eu digo que uma questão, ela preconiza a objetividade, eu não posso trazer metáforas aí. Então, já não seria a Letra C. Nomenalização produzida por meio de processos derivacionais da informação de palavras. Função da linguagem e da informação de palavras são coisas distintas. E. Adjetivação organizada para criar uma terminologia. Então, aqui nós não estamos falando de neologismo. A alternativa adequada é, portanto, a Letra A. A alternativa adequada é, portanto, a Letra A. 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 Obrigado.